Olha só esse caso agora, em Machado, no sul de Minas, um homem de 39 anos foi preso, suspeito de ameaçar uma família que estaria construindo uma casa num terreno onde ele teria enterrado drogas. Marcos Viana teria pedido dinheiro às vítimas para que ele não ficasse no prejuízo. Caso o valor não fosse pago, o homem iria se vingar da família. A polícia foi chamada e ele teve que explicar essa história. Além de ficar sem a droga, passou a vergonha porque a família não ficou com medo dele ameaçar e ainda teve que explicar para a polícia. Vamos ver a reportagem da Juliana Coleta. Balança. A vítima prefere não mostrar o rosto. O rapaz, que tem 25 anos, foi surpreendido pelo criminoso na própria casa. Ele me chamou pelo nome, aí no momento eu fui receber ele fora, né? E foi o momento que ele me pediu um copo d'água, fui, levei o copo d'água para ele. E ele me disse que ele era do crime, né? Que ele já havia cometido alguns crimes aqui na cidade de Machado. E que ele havia escondido 10 tabletes de maconha no meu terreno, que eu estou construindo. E como escavou o terreno, como eles estão mexendo no meu terreno, ele voltou lá para procurar a droga e a droga não estava mais lá. E nisso ele me disse que haviam mais pessoas que estavam cobrando ele. Mostrou, inclusive, um áudio de um suposto bandido que estaria cobrando ele também sobre isso. E me solicitou o pagamento da droga. Durante a conversa, Marcos Viana, que já tinha várias informações da vítima, teria feito ameaças. Marcos teria dado o prazo de algumas horas para que a vítima conseguisse o dinheiro. Caso contrário, a situação ficaria bem complicada para o rapaz e para a família dele. Caso eu não conseguisse o dinheiro a ele, que ele poderia voltar aqui com mais bandidos, inclusive, né? E que poderia estar nos matando, poderia estar fazendo algo pior com a minha família. Perguntou ainda, inclusive, se eu amava minha família, se eu tinha amor pela minha família. E nesse momento, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Na família da gente. Sem saber o que fazer e com muito medo, a vítima ligou para a polícia. O delegado não pensou duas vezes. Chamou alguns investigadores e eles foram até a casa do rapaz. Lá, armaram uma tocaia para prender o criminoso. No horário marcado, Marcos voltou. Ele estava bastante alterado. Gritava muito, pedia pelo dinheiro e fazia várias ameaças. Durante todo o tempo, Marcos mantinha a mão na cintura, dando a entender que estava armado. O que ele não sabia era que lá na casa, além do rapaz, quatro policiais, incluindo o delegado, esperavam por ele. Ele retornou, né? Sei como havia já falado, retornou. E então, ameaçador, ele chegou aqui em casa já querendo dinheiro. E aí, nesse exato momento que ele já chegou aqui, então ameaçador, querendo dinheiro, os policiais que já estavam aqui, pegaram ele em flagrante, né? O criminoso tentou fugir, mas acabou preso. Na fuga, ele machucou a testa. Durante a abordagem, os policiais não encontraram arma. O que Marcos levava na cintura era, na verdade, uma bíblia. Aqui na delegacia, ele desmentiu a versão de que teria enterrado drogas no terreno da vítima. Ele arquitetou tudo. Ele foi, primeiramente, na obra minha, né? Questionaram os pedreiros lá sobre quem realmente era o dono daquele terreno. E eles informaram, né? O dono, né? Informaram o meu nome. Depois ele foi atrás do meu pai, né? Perguntar se realmente as informações batiam, que ele estava precisando de um emprego para um amigo dele. E aí, né? Meu pai, simples, né? Não imaginou que fosse isso. Passou a informação minha para ele, né? Marcos estava em prisão domiciliar. Ele vai responder por crime de extorsão. O suspeito já tinha várias passagens. Interrogando ele, ele disse que realmente inventou essa situação toda, né? Que ele já é muito conhecido aqui em Machado por praticar esse tipo de situação. E agora eu espero, né? Que a justiça seja feita, né? Que ele possa estar realmente pagando por esse crime que ele cometeu. É, tá aí. Vai mais ameaçar os outros. Tem gente que acha que pode falar o que quer, né? Chega, é... Tem um monte de gente que acha que pode falar o que quer, que fala que os outros fazem acontecer. Tem polícia, meu amigo. Tem polícia. Tem uma turma que anda de farda, marrom. Entendeu? É marrom ou é bege? É marrom clarinho. É bege, né? Caki. É, caki. É um bege. Os homens da farda, os homens da butina, né? E chega junto mesmo. A turma da polícia é a turma do mal. Tem que chegar junto mesmo. Aí tem muita gente que fala o que quer aí. E fala assim, é... Vai lá, ameaçou a família, que enterrei droga. Você enterrou droga, então você vai provar pra polícia. Onde é que você enterrou ali? Que nós vamos caçar essa droga. Onde é que você enterrou?